Agora, na Bradesco Esportes FM 91.1, quem entra em campo é a galera do Pop Bola. Boa noite galera, no oferecimento de Roma Fiat, Fiat zero quilômetro na Roma Fiat, Roma Fiat.com.br Tá começando o Pop Bola de casa nova agora aqui na Bradesco Esportes FM 91.1, eu mudei, eu gostei. Você mudou? É, você pode ouvir o vaguinho do nosso programa pelo site popbola.com.br, tem o nosso Twitter também que é o arroba, popbola, tchau. Todo mundo curtindo a nossa fanpage no Facebook, o blocador curtindo, ó, Chiquinho. Compartilhando também, dando aquela cutucada. Para o Jornal da Chiquinho. É o Loreiro e o Chiquinho. É o Loreiro. É o Loreiro? O Chiquinho é chato, o Malu, esse negócio é chato, é Pop Bola, é muito chato. Pode cortar depois, Chiquinho. É sério, eu não gosto mais. É o site do Beto, hein, popbola2000.blogspot.com e você liga pra gente, passiva 2295004622950046 com o Chiquinho nas carrapetas. É ótimo, é ótimo. Vamos usar as pinceladas do mundo esportivo, Chiquinho. É gostoso. Ai, Alexandre Araújo. É, firme e forte na onda do esporte, seleção brasileira, o Filipão. Seleção brasileira, cadê a Valusa? Os 23 homens que vão disputar a Copa das Confederações. Olha aí, o Araújo tá fora, o Cacá também não foi convocado, o Pato também não. Vamos à lista do Filipão. Goleiro, Júlio César, do Queens Park Rangers, Jefferson, do Botafogo e Diego Cavalieri, do Fluminense. Nenhuma surpresa aí, né? Nenhuma surpresa. Nenhuma. Nenhuma, né, goleiro? Nenhuma. Nenhuma surpresa. Tá todo mundo. A ordem não é essa. É Júlio César, Diego Cavalieri e Jefferson. Então, se é bem claro que briga, bicha. Lateral, Daniel Alves, do Barcelona. Marcelo, do Real Madrid. Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. E Jean, do Fluminense. Jean, que joga como volante no Fluminense. O que você tem contra o Felipe Luiz? Não acho que o Felipe está sendo convocado o Carlinhos. O Carlinhos não é nem unanimidade entre a torcida do Fluminense. Não, lógico que é. Já acabou. Carlinhos é o craque de bola. Mas eu acho que o Filipão foi coerente. Sim, coerente ele foi. É, coerente ele foi. O cara foi fora da realidade foi o Bernardo também. Calma aí. Calma aí. O que você tem que jogar? Vamos lá, os zagueiros. Só o... O que você não sabia? Só 10 horas da noite, claro. É, só rapidinho. O negócio do Bernardo, ele já tinha... Já tinha colocado dois vezes. Só que o cara estava machucado. Ele se machucou. Ele se machucou duas vezes o Bernardo. Ele falou isso. Bernardo? Bernardo foi assim? Foi o Bernardo. Foi duas vezes o Bernardo. Bernardo? E acho legal que ele pode dar um jornada. Ele pode fazer um jornada na Vistrelas. O Bernardo está no boletim. Podia levar o Badalhoca também. Não, isso parou de jogar há muito tempo. Badalhoca não. Estava ontem aqui com o nosso fric aqui. O nosso fric estava com o Badalhoca ontem. Zagueiros. Davi Luiz. Do Chelsea. Regre. Cogelo. Tiago Silva. Do Paris Saint-Germain. Muita Badalhoca. E o Dante também do Bayern de Munique. O Mico não foi. Ele não foi. Eu nunca fui jogador de seleção. Eu também achei. Ele só não foi porque ele continuou no Vasco. Você quer ter que ir no Vasco? Ele já jogou. O Vasco prejudica o Mico. O time fraco. Ele não foi porque ele não mostrou técnicas suficientes. Quando ele estava no Vasco da Gama, você dizia que ele seria titulado na seleção brasileira. Alexandre Araújo, a vida muda de minuto a minuto. Ele já foi um mito. Hoje é um comum. Não somente um comum que joga num time pequeno como o Cruzeiro. E o campo da seleção. Paulinho do Corinthians. Fernando do Grêmio. O Bernardo Galo. Oscar do Chelsea. Luiz Gustavo do Bayern de Munique. Aí não dá, né? O Lucas do Paris Saint-Germain. Hernanes do Alasio. Jackson do São Paulo. E aí no meio campo. O Ronaldo Galo está fora. Ainda bem, né, Vaguinho? Não, não concordo. Não, câncer para o futebol. Gente, foi uma coisa mais coerente do mundo. Não foi mesmo. Lógico que não. É. Você pode falar que foi uma opção dele. Aí, beleza, eu vou levar o time jovem. Vou fazer um teste. Mas esse cara não estava arrebentando em 2006, Vaguinho? Ok, mas... Ele fez na Copa do Mundo o Ronaldinho Gaúcho. Ok, Alexandre. Não estou questionando isso. Agora, coerente ele não foi. Se ele provoca o cara quando o cara não estava... Na última convocação, ele chamou o Ronaldinho, que começou chegando atrasado na apresentação. O cara chegou 20 minutos para atrasar, você vai não... Ele não jogou bem na seleção, não jogou por lufas. Olha só. Olha só. O cara é foder, não é a verdade. Nunca jogou nada na seleção brasileira. Na verdade, hoje o maior jogador... Hoje o maior jogador de atividade do futebol brasileiro não é nenhum, nem mais. Sim, mas só joga na atleta de mineiro. Quem é o Ronaldinho na seleção brasileira? Amigo, você vai convocar quem está jogando bem onde? Não, vai jogar quem está convocando bem no time. Quem está jogando, Alain. Você vai convocar quem está jogando bem onde? Aí ele vai falar, não, mas ele não joga nada. Não existe isso. Não existe isso, cara. Você não falou, é ligado, porque o Zico é jogador de clube. O Zico é jogador de clube, ele jogou mal na seleção brasileira. Olha, está maluco. A gente sacaneia por ele ter perdido o programa, falar que o Zico não jogou na seleção. É maluco. Está maluco. Araújo, é uma besteira. Você vai convocar o cara baseado em quê? Aí ele só joga no clube. Quem mora? A outra vez na seleção, desde os vários jogos. Dois trabalhos. Três jogos. Três jogos. Três jogos da terra. Três jogos. Três jogos. Três jogos. Três jogos. Uma partida boa que foi contra a Inglaterra e mais nada. Três jogos. Vamos, vamos, vamos. E outra vez. Ele foi escuto nesse jogo. Foi escuto. É isso que eu disse. Certo, também. E o que ele está fazendo é isso aí. Está rejuvenescendo a seleção brasileira, cara. E outra. Eu acho muito mais interessante para o grupo o Oscar no meio campo do que o Ronaldinho. Também. Porque ele não vai botar os dois. Pô, vale a pena. Ele não vai botar os dois ali. Ele vai botar. Ele deveria colocar o Oscar, o Lucas, que eu também acho que não é jogador de seleção brasileira. É jogador de clube. Oscar, Lucas, Fred e Neymar. É, mas bota a cara que está afim. O Bernardo, por exemplo, está afim. É novo. É moleque. Está afim de jogar. O Ronaldinho Gaúcho que não quer falar do Brasil, né? Mas quem quer dizer disso, Ronaldo? Mas é isso que eu estou te falando. Eu acho que tem uma lenda em torno disso. Lenda? O cara está há 10 anos. Ele só fez uma partida boa pela seleção brasileira. E quem estava jogando no Flamengo, aqui? Quem estava jogando 3 anos atrás? Ele estava jogando o bota. Ok, mas olha só. Está maluco. Ele está arrebentando o Campeonato Mineiro, ué. Não, ele está arrebentando só no Campeonato Mineiro. Ele está fazendo. Ele está jogando hoje também. Hoje eu acho o seguinte. Hoje você... O problema é o seguinte. O Romário, eles tentaram fazer um link com a história do Romário em 2002. Ah, ele não levou o Romário. Ele não levou o Romário, mas ele tinha o Ronaldo. Ele tinha o Livaldo. Em alta. E ele tinha o Ronaldinho que também estava... É diferente. Hoje tem o Oscar. Hoje tem o Lucas. Será que o Oscar vai usar? O Oscar é bom jogador. Ok. Mas sabe o que ele acha que o Oscar joga na Inglaterra e come a bola? O Ronaldinho Gaúcho? Eu só acho o seguinte. Não tem compromisso com nada, Vaguinho. Não sei. Hoje ele é o melhor jogador de atividade no futebol brasileiro. O Ronaldinho para jogar bem. Só que em alto nível o Ronaldinho não consegue jogar. Os entendidos, os entendidos, dizem, eu concordo, que o Ronaldinho para jogar bem, ele precisa que tenha um esquema todo para ele. E aí todo mundo corre e ele fica ali só brilhando. Na seleção brasileira vai ter isso. Até porque ele não tem, eu estou copiando os outros. Até porque ele não tem, não se tem tempo para treinar na seleção brasileira. Então o cara tem que ser um cara que se envolva no processo e jogue para cacete. Na seleção brasileira. E não é um caso feito. No Atlético Mineiro ele está jogando, está arrebentando. Não é o melhor do Brasil. Para mim o melhor do Brasil é o Sidorff. Depois vem o Lodeiro e depois vem o Ronaldinho Gaúcho. Não é o melhor do Brasil. Não é o melhor do Brasil. Não é o melhor do Brasil. O Jô está jogando muito. O Bernardo está jogando. O Bernardo está jogando. O Bernardo está jogando. A diferença é que o Ronaldinho está jogando muito no Libertadores da América. A lamentar apenas que o Felipe Scolari queira improvisar na seleção brasileira. Porque ele tem condições de convocar quem ele quiser. E ele é obrigado a improvisar o Gian na lateral direita. Poderia ter levado esse Marco Rocha para lá. Porra, que ele tem um bom lateral também. E levava o Gian na lateral. O Gian é falivalente. Pois é, mas é uma pena que ele tem que... Aliás, foi criticado o Mano Menezes aqui. Quando improvisou no meio campo um lateral esquerdo. Que me falha a memória agora de quem era na última competição dele lá. Olimpíadas talvez. Ele improvisou o Leandro Castanho. O lateral esquerdo também, mas o lateral esquerdo jogou no meio campo. Ele levou o cara, o lateral botou e botou o outro improvisado. Na Olimpíada. E a gente foi criticado aqui também. Então, ele tem que criticar também o tal do Felipe Scolari. Que eu acho que não está fazendo nada na seleção. A única explicação que a gente chega... A conclusão que a gente chega é aquele papo que eu estava falando com o Vaguinho. A única explicação é que ele está bem. Está diferente. O Felipe Paulo deve ter desconfiado dele. Ele está bem, não está indo para nada. Ele vai aproveitar para fazer um teste. Eu acho que ele vai usar o seguinte. A Copa das Confederações como... Vamos apostar nos garotos. Vamos apostar nos garotos 20. Porque não é o Thiago Silva que vai decidir a Copa do Mundo. Não é o Júlio César. Eu acho que não é o Davi Luiz. É, mas tem que ter o Reimar, né? Vai ter que ter o Reimar, o Oscar, o Oscar e o Lucas. Então, beleza. Vai apostar na garotada. Se fizer água na Copa das Confederações, eu tenho certeza que vai voltar atrás. Calma aí, calma aí. O Tavares falou que o Ronaldinho está indo. O Ronaldinho está indo para a Night Sim. Passaram informações lá para o Filipão. O que acontece é que ele está jogando bem. Ele está jogando bem. O cara não tem compromisso. Pergunta para o Zinho dele, a passagem dele. Ele jogava aos três vezes. Que bom. Ah, o pessoal vai reclamar que ele está indo para a Night Sim. Repito. Rapaz, o primeiro jogo era só uma coisa. Eu também acho que o Ramires é a única coisa discutida. O Ronaldinho, no primeiro jogo, São Paulo e Atlético primeiro, não fazia nada em campo até a expulsão do Lúcio. Na verdade, o Atlético não fazia nada em campo, estava pronto e seria goleado, não fosse o acelerado. Você está maluco. Você acha que por causa da expulsão? O Ronaldinho está jogando muito, o Ronaldinho está jogando muito, o cara não tem compromisso com a seleção, não tem compromisso com nada. Ok, então, por que ele está levando o cara e insistindo com o cara? Agora, devemos ser justos. Quando deu oportunidade, ele chegou atrasado no treino. Devemos ser justos no que diz respeito a jogar bem na seleção. Porque o Neymar também, agora a diferença é que o Neymar, por exemplo, é artilheiro do, foi artilheiro do Mano Menezes e é artilheiro da era Filipão agora, na seleção brasileira. Ok, não está jogando bem, mas está metendo gol para o cara. O Franja é um cara que não tem histórico de problema também, né? Mas não tem problema em outra, é novo, né, cara? Então, tem muito mais. Quem que você acha que pode ter um lampejo, o Jadson ou o Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho Gaúcho. O que a gente pode fazer um monte de lampejo na seleção? O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho pode ter um lampejo, o Jadson efetivamente pode jogar bem o jogo inteiro. Joga nada. Não dá para ter lampejo na seleção. Um lampejo salva o jogo. Não, mas o Jadson não vai ter lampejo nenhum. E esse histórico também já. Ah, o histórico do Caçofo, se for por assim, se for por assim, por isso o Fred também não deveria, tá? O Fred é bom, né? Eu não estou falando, eu estou falando o seguinte, ele também não teve um problema com o Mano Menezes, não quis, inventou que nasce o jogo. Mas agora é o Filipão, né? Ok, mas o Ronaldinho Gaúcho é histórico. Você está falando do Fred com o histórico do Ronaldinho Gaúcho. Então, assim. Teve problemas igual o Ronaldinho Gaúcho. O senhor campeão brasileiro. Teve problemas de noite também, de bebida. É. E aí? Hoje não dá para copar. O Felipe não dá para copar. Ué, é problema ou não é? É o mesmo problema. O Felipe disse uma coisa muito interessante. Ele falou, pô, tem que botar essa garotada, essa molecada, para ganhar experiência, meu irmão, em torneios internacionais, que é o caso agora da Copa das Confederações. É, a Copa das Confederações, ok? Mas a Copa do Mundo é o mais importante. Então, pega esse Oscar, pega esse menino, Danilinho, não, como o Bernal, Bernal, para ganhar... Grossura, exatamente. Grossura de homem, numa parada internacional. É isso aí. Eu acho que o análise pode ser por esse lado. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar a molecada para jogar na Copa das Confederações. Deu merda, tomou um pau, apanhamos de todo mundo, fez vergonha. Vai ser que, vai ser que, pô, botar jogadores mais experientes. Olha os atacantes na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Experiência internacional, Lá. A Copa das Confederações é aqui no Brasil. É no Brasil. Atacão mais de São Paulo. Você espera, galera. Atacantes do Felipão. Fred do Fluminense, o Hulk do Zenit, o Neymar do Santos e o Leandro Damião do Internacional. O Leandro Damião, né? É a surpresa. Esse é outro cabeçudo também. Eu não entendo como é que esse maluco é convocado. Não é bom, com todo o respeito. Eu não entendo como é que esse maluco é... Aí era muito melhor. Ele era do Damião. É fraco. É cabeçudo. Pô, podia levar o Jô. Podia levar o Tardelli, que estava comendo a bola. O Cláudio Pato. O Pato é banco do Corinthians. Não, mas ele é bom jogador. Ele é banco porque o Guerreiro faz gol para o jogo. O Emerson também. O Luiz Gustavo também é banco. Tem um monte de jogador também. Esse Luiz Gustavo também é outra invenção. O Gustavo é um marido para o Fluminense. O Pato para arrebentar não custa nada, né? Não, o Pato estranhamente está no banco. O que me parece é que se ele jogar um jogo inteiro, duas, três vezes seguidas, estoura tudo. Não, o que acontece é assim mesmo. O Leandro Damião, se você manter o Pato no banco, o Pato não fica... O Leandro Damião é um animal, tanto aquástico quanto gramático. O Leandro Damião, na verdade, precisa de um reserva para o Fred. Um jogador característico de área. Bota o Jô, né? Mas aí que está. Ele não testou o Jô até agora. Está muito bem. Será que ele ia estar... Também não testou o menino Bernardo. E o Bernardo, ele até alegou que ele foi convocado, convocou o garoto e teve que cortar porque ele estava... Ele podia ter falado a mesma coisa do Jô também, levado. É a mesma coisa. Mas na verdade, eu acho o Leandro, muito cabeçudinho, eu acho. Eu acho que o Pato, segundo o Paulo Vinícius Coelho, que é um expert em futebol, ele diz que é bom, ele diz o seguinte, que o cara só não é titular o Pato porque os caras marcam muito, o Emerson e o Guerreiro. E o Tite precisa dessa marcação ali, porque o time do Corinthians é um time meio europeizado. O Abseleção Brasileira se apresenta no próximo dia 27 de maio, amistosos dia 2 aqui no Maracanã, dia 9 contra a França, lá em Porto Alegre, dia 2 contra a Inglaterra, estreia na Copa das Confederações dia 15 contra o Japão e Brasília, 15 de junho em Japão e Brasília, depois dia 19 para o México e em Porto Alesa e a Itália dia 22. E aí é o último jogo do Brasil na Copa das Confederações. E será eliminado, né? E está em Salvador com cachorrolas ou sem cachorrolas? Sem cachorrolas. Sem cachorrolas. Rapaz, você viu a parada do genial Carlinhos Brown da cachorrolas? Ele ia vender 50 milhões, 5 milhões de cachorrolas a 29,90 cada uma por governo. E você sabe que o governo do Brasil ia gastar 5 milhões de reais em capas de chuva? É verdade. Mas aí babaram, aí deu muito prazer. Não chove lá na região. Não chove lá na região. Não basta mais capa de chuva do que com colete da prova de bala. Aí babou, é. Os jogadores que foram convocados, que estão na Libertadores, que estão liberados para jogar os seus repes, perdiamos os jogos na Libertadores. Maravilha, hein, Bebe. Mas não para, não, pois, Tiago. Falando Libertadores, dois dez da noite, né? A Ana Pacaembu tem Palmeiras e Tijuana, no primeiro jogo lá no México, empate em 0x0. O Tijuana vai jogar completo, o Romano que faz comentários aqui de MMA na rádio egípcio, que é o vocalista. Toda a banda estará presente nesse jogo, sabe? A banda é completa. Completa? Eles têm, eles têm, mura de concreto, pode derrubar. Eu quero ver o Palmeiras passar por eles. Tinha aquela pula, pula, filhada pula. A música do Tuf é deles. Muito bem. Vamos ver o destaque de hoje. Tony Platão, o Fluminense é a base da seleção brasileira do Filipe. O contato é convocado, mas Marcelo e Thiago, boa noite. Marcelo e Thiago. O Thiago Silva, meu irmão de professor, meus queridos, evidentemente o Thiago Silva e o Marcelo têm alma tricolor e já já estão de volta aqui para jogar no Fluminense. Olha, se vocês quiserem apostar, eu aposto, ganho muito dinheiro aqui com apostas. O Fluminense ter mais jogadores convocados é óbvio, o Fluminense é o campeão brasileiro, nada mais natural. Parabéns a meus atletas, espero que se dediquem aos treinamentos, a Libertadores da América e vamos lá que vamos. Você, como disse, quinta-feira que é o jogo do Olímpia. Quinta-feira, Olímpia e Tiro. Eu não posso torcer para um equipe, como dizem em Portugal, desse tal de Marins, um ex-companhão de torturadores, casuete e deputado da Arena. Sou altamente contra o Fluminense. E pronto. É o Fluminense do Brasil. É o Corinthians que foi campeão mundial. No final do mês de abril lançaram o álbum de figurinhas da Copa das Confederações, vários furos aqui, Ronaldinho Gaúcho na figurinha, Diego Alves, Adriano, Arouca, Ramírez e Luiz Fabiano. É o Adriano do Barcelona. Bem, eles querem lançar antes. Não, já lançaram. Agora ninguém vai comprar, é uma coisa que eu pedi, eu falo. Não, já vetei. Joaquim falou, não, não. Está tudo errado. Está tudo errado. Obrigado a editora que se precipitou, porque está economizando o nosso dinheiro. O primeiro que não existe. Os caras saíram, não colocaram o Diego Cavalieri, o Jefferson, o Hever, isso aí era meio certo já, né? O Hever não, o Hever só veio na reta final. É, o Hever foi lançado no mês passado, o álbum. Ele ligou a vaga do Dedé no dia todo. É, alguns jogadores, o Jefferson e o Diego Cavalieri eram previsíveis. O Fernando previsível. O Jadson não, o Bernardo também não, o Gustavo não e o Gamião também não. Não deram mole, né? Muito bem. E o Botafogo também tem jogador na seleção brasileira? Maravilha, maravilha. Boa noite, salvações ao Venegras. O Jefferson vale por 11, né, mano? É um homem, ele é quase um polvo. Será o terceiro goleiro, né, Loh? Não, não sei. Você está até dizendo. Não, é bom disso. Eu acho que ele é para ser titular da seleção brasileira. O Brasil estaria muito bem servido se ele fosse ser titular da seleção brasileira. Parabéns ao Jefferson, boa sorte na sua nova empreitada aí na Copa das Confederações. Agora devo dizer uma coisa. Sim. Que coisa é isso? O Botafogo, ele desfalcará o Botafogo em quatro jogos. Não, quatro jogos. Não, não, não. O Brasil é muito chateado. Eles só são liberados para a rodada da Libertadores. O Brasil é muito chateado. Mas aí, tem o elenco, o Botafogo. É verdade. O Tavares amanhã tem o Mengão em campo. Copa do Brasil contra o Campinense lá em Juiz de Força. Será que os caras já chegaram? Boa tarde. Boa noite. Alexandre Tavares, Tavares. Muito boa noite. A maior e melhor torcida do mundo. A torcida do Mengão. Campeão absoluta de audiência aqui no Pop Bola. Dá para deixar o Esporte de Fé. Estão vindo. Estão vindo. Estão chegando aí. Fez o calcão. Quanto a gente vai gastar o cedado de lá até aqui? Quantos quilômetros é da Paraíba até aqui, meu irmão? É longe pra cacete, irmão. Olha, não é um dia só, não. Não é um dia só, não. Não é um dia só, irmão. Não é um dia só. Um dia mesmo, irmão. Eles saíram de lá ontem, 5 horas da tarde. Não chegaram. Não chegaram ainda. Ontem, 5 horas da tarde, eles iam sair de lá e não chegaram aqui ainda. Então, o Flamengo está aguardando eles aqui. Com braços abertos. O Flamengo com 3 convocados para as seleções. Seus indivíduos países. Um time bom, um time grande, tem que ter convocação para a seleção. Mas nenhuma dessas seleções joga a Copa das Confederações, Tavares. Joga, joga. Qual? Convocado Bolívia, Chile. Joga a Copa das Confederações. Bolívia, Chile e Paraguai. Joga a Copa das Confederações. Joga a distância de Campinas e Gravidas e de Fora. Você quer a distância? 2.241 quilômetros. Caralho. Isso tem horários de ônibus. Caralho. Aí, 2.200 é só ônibus. Mas ele vende o 400, que é para São Paulo. É, bota aí no... São 5 minutos de volta para São Paulo, 20 horas, ah, um dia, mais um dia. Isso vindo direto, isso vai parar. Direto tem parar. Não, não tem como. Troca só o motorista. Só o motorista um dia no pau. O estado é ruim a 28 horas. Não, não dá não. Não dá não chegar. Não vai parar, amigo. É na base de misto, quente e Guaravita lá dentro. É, 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 é. Um abraço, pessoal do Guaravita. Pode meter um dinheiro também aí. Estamos aí, estamos aí. Então é isso, Fernando. Estou aguardando aqui. Treinando muito, rapaz, com o seu Jorge lá. O seu Jorge vai repetir o time pela terceira ou quarta vez. O Fernando já não perde, tem quatro jogos. Jogando bem, estou jogando bem. Espero muito ansiosamente que o seu Jorge calhe a minha boca. Muito bem. Diga que eu estou errado. Eu acho que não, mas... Beleza. Enfim. Vaguinho, Vasco da Gama. Minha querida, o Alexandre. Eu não vou lá que não apareceu, é. É, 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 é. Vaguinho, Vaguinho. É, boa noite, amigos do Bob-Bola, companheiros de mesa de baixo, relacionados vascaíno. E teve problemas particulares, e como são problemas particulares... Suspeço. É, exatamente, não teve problema. O Tenor está fazendo a enviessaria hoje, ele já abriu, 34 anos. Graças a Deus, nesse momento, muita saúde. O Vasco está interessado, Alexandre. está negociando com o André, rapaz André é o André do Sourinho? não é o André do Sourinho, não é o André do Sourinho não é o André do Sourinho, não é a tremenda mulher do centro do Rio de Futebol Society André do Santos, né? André do Santos, com o André do Santos André do Santos, centroavante, que na verdade você tem seu Atlético Mineiro não está jogando nada lá mas é o que eu falei, o Baby Monk na verdade você não... não é isso o Jô estava bem no Internacional? era a reserva do reserva então exatamente, você sabe que teve um ataque que teve bons momentos você investe, o cara vai dar certo o atleta do André e o Miralho foi ótimo o André entra, joga mal o André joga mal o Jô de hoje é um fenômeno está fazendo gol pra cacete estava encostado no Internacional e o Atlético Mineiro foi lá e investiu ele foi mandado embora do Internacional porque ele foi por uma sacanagem lá ele falou que o treino e depois não chegou bêbado não via de ouro ok, mas estava na regra ok, mas estava na sacanagem e outra coisa que eu tenho que ficar ele não estava mal lá ele estava encostado lá ele estava encostado justamente por isso que o Lopes está falando não, não, ele foi mandado embora mas o André já não estava jogando bem no Galo, né cara no Atlético Mineiro já não estava bem o Galo foi o tal de Ronaldinho Caújo que larga ele na hora esperando a boa janela internacional para estar lá atrás de bons jogadores jogadores que inclusive lá sabe que se o jogador fosse bom, estivesse na Europa estivesse matando a pau, não ia vir para o futebol brasileiro, né está mudando, Vaguinho, está mudando o Brasil está com dinheiro, parceiro é ruim, é ruim, não é maravilha se o cara estivesse no auge da forma física arrebentando, ganhando o olho se estiver na Grécia, na Espanha aí está falido daqui a pouco o bebê dá o destaque já voltamos, ok Europa está na miséria Pop bola, pop bola, pop bola Pop bola na Bradesco Esportes FM Oferecimento Roma Fiat Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat Trânsito Muito bem, informações do trânsito com a repórter Samanta Trincher Tudo bem, Samanta? Boa noite Gostou da seleção do Filipão? Boa noite, França também Eu até que gostei Faltou o Ronaldinho Gaúcho mas eu gostei Você sentiu falta do Ronaldinho mas você gosta do Cacá, né Samanta? Bonitão, né? Também, também Vai, Chiquinho Que bola! Na Bradesco Esportes é o que ele Samanta prefere os homens rústicos que eu sei o Lúcio o Lúcio o Leandro Ozeiro o Leandro Ozeiro ela gosta do Média da Zebra, né? Tricolor, ela gosta é verdade o Cacá também o caso é um desperdício de homem, né? tá com uma delícia, né? casou fico não, no sentido de jogador de futebol ele não joga também, né? ele não joga, né? você é o Mourinho, né? ele tá saindo de lá ele poderia sair também, né? vai jogar em qualquer lugar, né? vai, vai, vai mas ele ganha muito dinheiro também lá a vida não é soco de porto oraria, seria ótimo começou a semana fenomenal na Roma Fiat de terça a sábado tem uma super oferta exclusiva vem amanhã terça-feira alemã é hoje, né? terça-feira a partir de hoje, né, Baguinho? com apenas 3,800 de entrada mais 60 que não recebeu vai enrolando ali mais 60 parcelas de 899 não, não, não como é que vamos fazer? não, vamos fazer aqui tem que não receber, né? não tem que mandar pra mim daqui a pouco ele fala da Roma Fiat, então vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai vamos lá semana fenomenal na Roma Fiat tá uma loucura 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 e a oferta é de amanhã amanhã, quarta-feira é o Palio Fire Economy duas portas economy 2013, é o Palio Fire Economy dos portas 2013 o mais econômico da categoria a partir de atenção, anote aí 22.990 não, é isso não, é isso não, é isso não, é errado isso aqui muito parado não, 22.990 não ou entrada de 10.600 e parcelas de 299 não 300 não esse aqui é o rádio não, é uma parcela não, é muito parado não, rádio é o que você falou não, é não, é entrada de 10.600 e parcelas de 299 muita beleza aí você ouvinte do Vapibola ganha emplacamento total tem kit de segurança na hora você procura o Jace, né o nosso querido Jace Guai Jace Guai Jace Guai Jace Guai ou acesse romafiat.com.br romafiat.com.br então é o Platão Fluminense faz a seleção brasileira do Fluminense quando o Jamiro Coel vai fazer a promoção do em breve em breve é pra você ir lá é acertar logo pegar logo uns 3 logo pra você tá com dinheiro o Fluminense foi muito bem convocado né rapaz os meninos merecem a seleção, né tem mais gente que merece lá, né o Fluminense o Fluminense só um vai jogar não você não sabe você não sabe ele vai levar o Jace Guai as pessoas podem adquirir óbitos no meio do caminho se ele quisesse 3 goleiros pra brigar vai ser o Fredson vai ser o Fredson o líder do time o homem experiente o homem gol se não se machucar o Thiago Silva também tem sua experiência Marcelo é craque de bola uma beleza o Thiago Silva o coração é o Thiago Silva também não vejo não bom é o Dória esse é muito bom é bom mesmo o Dória é bom é bom quem mais foi o Dória? Jorge Dória? não Jorge Dória não Jorge Dória eu li outro dia sobre o Jorge Dória está vivo está vivo e estava doente as pessoas foram visitá-lo eu vi uma matéria no Fantástico impressionante que o Agil do Ribeiro descobriu um filho agora aos anos 47 anos eu tinha visto isso na boa Bradesco Sport o jurado é que era ti não, foi em outro lugar a Júlia? não, o Jorge Dória talvez Tony Platão quem mais do Fluminense mereceu a convocação que você falou o Alim também pelo ano passado esse ano ele começou bem mas agora está mal você tem o menino Carlinhos você tem o Gun e o Leandro Eusébio você tem o Edinho você tem o Bruno não está merecendo o Deco o Beco é português o Michael está suspenso Thiago Neves ainda não está merecendo mas a verdade o jogador de seleção não só o Bruno não está merecendo o Deco o Deco é um baita zagueiro quando joga a série e agora que cortou o cabelo fora o Digão também que é jogador de seleção mas ele às vezes não joga a sério? não ele às vezes quer fazer ele entra quer fazer umas coisinhas que não é coisa para zagueiro fazer sabe o Lopes sabe disso tem coisinha que zagueiro não pode fazer chuteira colorida ai meu Deus eu acho que o Bruno não está jogando nada nós perdemos isso conquistou o mundo se o Bruno não está jogando nada por que o Abel não coloca o Jano na lateral direita porque o Valencia vive machucado porque o Jano na lateral direita e o Valencia com o Edinho seria uma excelente opção mas esse Valencia vive contundido para jogar na frente ele agora vai para a seleção colombiana e ele vai para a seleção colombiana machuca é uma pena porque eu sou fã do futebol dele o Fred joga de chuteira preta porque ele não quer pagar marca exatamente o Diguinho nesse último jogo entrou rapaz me lembrou me lembrou o Falcão o Falcão dizia um amigo meu ele parecia o Falcão era um maestro ali no meio de campo foi ele que fez uma darnambança naquela do meio não foi não não foi nenhuma ao contrário tocou bola com tranquilidade e foi engraçado que na hora que o Abel mandou ele tirar o colete a torcida começou não deu um desespero mas quando viu que ele ia para o jogo a torcida derrou o nome dele o que eu fiquei muito satisfeito ele entrou correspondeu jogou bem saiu aplaudido com seus cabelos ao vento e qual é o melhor adversário para o clube nas quartas de final do Libertadores da América o melhor adversário é um que perca para a gente é uma boa resposta essa é uma enquete aqui o enquete tá com medo é verdade o 21% por ti o da gente o 29% do Palavra é um chico né Antônio Platão o lápis nem mais faz isso teoricamente eu não estou cansado de vocês você está você está você está você está você está eu estou cansado de Cleópatra é verdade quem morrou já me enganou peraí olha os mães já passou olha os mães já passou você sabe que a velha safada de gato preto ela se fantasiava de Cleópatra aí ela vinha ela vinha para a gente porque ela tem esguicho nos quadrinhos vocês sabem tem gente que tem um tupão ela tem um esguicho ela vinha para cima de mim me botava deitado assim aí ficava chamava de marco de mim e saia aí que madrinha então é isso o Fluminense não tem que escolher adversário inclusive o Olimpia é melhor do que o Tigre mas o Olimpia tem o problema não o Olimpia que a gente joga o primeiro jogo e o Tigre parari parari torrada esse maluco aí não tem que escolher adversário eu acho que tá vendo Tavares você trabalhando agora melhor o Tigre então ele falou esse negócio esse netinho é por causa dos asteroides o Bebê falou é esteroides anabolizando esteroides daqui a pouco os rica quentes com Tavares hoje o filme é bom desenho animado né não 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 tchau Tony aquele abraço até amanhã tchau até amanhã eu preciso ir até amanhã amanhã que dia quarta amanhã é quarta-feira não esqueça de pegar minhas paletas com dados do Vila Loura vou pegar são três que você precisa é três são dados mas eu vou pegar tchau Tony aquele abraço o Araújo Reginaldo Leme tá bolado com a Globo pra reclamar ele não participou da transmissão do GP da Espanha foi o Luciano Burt e o Rubens Barrichella ele perdeu a posição pro Rubens Barrichella é isso que eu ele não tá querendo ele tá falando pro pessoal só que vazou alguém amigo algum amigo dele que aguentou que ele tá bolado com a Globo e a Globo respondeu falando que na verdade são três comentaristas e ele se rebeu eu encontrei com o Reginaldo no Leme ele me falou baixava baixava o Reginaldo baixava vai não como é que fala ele se rebeu o nosso querido Reginaldo Leme chamar o Schumacher e mandar aquele pegando no rádio Rubens 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 abre para Reginaldo Leme Rubens Rubens o Lopes Maravilha e o Botafogo com apenas um jogador na seleção o Jepson é cadê o Cido mas tá ótimo tem gente que não teve nenhum e o Dele faltou o Cido para o Lodeiro o Lodeiro vai para o Uruguai e daqui a pouco mas não pressa agora de 2014 olha de 2018 fatalmente queremos vários dentre eles o próprio Dória o Gabriel eles estiveram no Botafogo onde estarão? eu não sei se vão estar o Otávio o jogador o Otávio o Otávio é verdade o Otávio o Tiago o Tiago o Monstro o Montero o Tônia o Tônia o Tônia o Tônia eu não tenho mais paciência eu não tenho mais paciência de ouvir o Tônia quando ele não ouve só eu já sinceramente eu não aguento nem mais comer ele eu fazia não dá cara que ele fala muito todo dia carona impressionante pelo menos eu desenvolvi uma técnica para poder colocar o negócio na boca ele não fala é verdade é o Tônia 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 sabe o que acontece o Tônia eu tô carona já tem um mês mais ou menos o que acontece aí já agora já não faz com aquela vontade obrigação já vai na alternativa então nós teremos muitos muitos jogadores alvinegros na seleção de 2018 talvez para agora não dê mais tempo embora o Gabriel esteja jogando muito Dória é uma barbaridade também mas não vai dar mais tempo para 2014 então vai ficar para 2018 mesmo e para o negócio de Olimpíada negócio de Copa América que vai chegando ainda ah por falar em jogadores jovens o Felipão falou uma coisa até deve ser até com relação ele falou alguns jogadores que estão se destacando agora na Inglaterra que está ali nas entrelinhas o Rafael o Felipe Coutinho jogadores estão muito bem agora na Inglaterra e falou de alguns jogadores também na Ucrânia que ele falou que quer ir lá quer ir lá ver que lá tem aquele time cada time tem 25 brasileiros jogando lá para poder de repente descobrir alguns jovens jogadores aí para a seleção brasileira e a gente fica no aguardo aí do retorno do Botafogo aos Granados deve acontecer acho que só dia 22 enquanto isso a galera está treinando hoje já treinaram lá com bola essas paradas então a gente fica aguardando aí ansioso para ver mais uma vez um show do Alvinegro de General Silveriano bagunçando o coreto aí da galera desses otários aí que perde o Botafogo a gente tem vários Alvinegros lá o Bernardo o Neymar é verdade Neymar é Alvinegro o Nego Praiano é muito bem campeão absoluto esse ano um hino horroroso sempre Santos um hino horroroso Santos 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 gol nesse gol valeu Lopes obrigado você vai embora é um prazer não trabalho a presença de Tartá aqui nos estúdios ô Tartá tá formando o Tartá parece mesmo o Tartá esse rapaz aqui é 11 ele que vai provar tem 3 semanas que sorteou o livro o maluco meteu uma camisa do colégio só vai buscar o livro perdeu nem se eu tá o livro tá rolando mas tá rolando o problema hoje tava ouvindo na boa band news o negócio de o governo do estado os moleques não tão recebendo o Rio Card nem o uniforme tá uma roda aí pô sabe como é que é hoje o Rio Card com camisa pros caras entrar no ano já é dificuldade hoje não para imagina sem ninguém libera mas também nem o bagunçado eu descobri que a mulher do meu cunhado é o que minha com cunhada né pô a garota metia o Rio Card e o Rio Card e o Rio Card aí eu disse vamos falar do Flamengo amanhã tem Copa do Brasil Flamengo e Campinense lá em Juiz de Fora praticamente lotado o estádio já venderam quase todos os ingressos tão caro não tô barato não parece que é meio a cinquenta reais pô tu viu quanto vai ser o ingresso por um jogo lá em Brasília aí eu te pergunto mas o pessoal do Rio pode se acostumar que no Maracanã os ingressos vão subir se o ingresso não vai ser mais quarenta reais se o Maracanã for 160 reais ninguém vai neguinho reclamava quarenta reais aqui no Campeonato Carioca ah tá caro quarenta reais pra ver Flamengo e Resenho vai aumentar apesar que apesar que 160 reais em Brasília mas pô o Brasil tem muito ladrão é verdade é porque o cara consegue lá hoje eu vi uma frase boa antigamente quando o cara era ladrão era amputado agora aqui no Brasil é deputado ah boa 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 uma boa frase essa é uma acusação seríssima é brincadeira é o mesmo time mesmo time mesmo time vem repetindo tem o quarto jogo que ele pôde repetir né tem uma parada boa você é satisfeito com o Jorginho? quem é Jorginho? senhor Jorge? senhor Jorge não pode ser que ele tenha calado mas a novela tá boa pessoal assim como ele tem contra o Flamengo eu tenho contra ele não tem pessoal contra o Flamengo ah falou várias besteiras aí pelo Flamengo eu tenho contra ele assim como ele tem contra o Flamengo eu fiz o pessoal esquece né mas você esqueceu do Ronaldinho Gaúcho você tá elogiando ele? Ronaldinho Gaúcho você esquece de que? tá elogiando pedindo o Ronaldinho na seleção você tá sendo incoerente então por quê? tá sabendo legal eu? eu nunca falei eu perguntei pra ele é pessoal? eu sou assunto com o Jorginho? ele falou sim é pessoal eu nunca falei mal do Ronaldinho eu não sei você nunca falou mal do Ronaldinho Gaúcho? nunca falei mal do Ronaldinho Gaúcho? quando ele saiu do Flamengo? professor Flamengo? nunca nunca falei com isso não você tá maluco quer saber não você tá maluco eu sempre falei não você tá maluco você tem que deixar mais atenção no Flamengo você tem que deixar mais atenção no programa você só tá prestando atenção no seu programa lá da TV não você vai por perto falei inclusive que ele tinha que recuperar ele tava ele tinha direito aos direitos dele ele tem que correr atrás de direitos dele ele já cuida do programa dele lá no posto é só lá ele sabe lá ele sabe fazer gracinha usar os piadinhos aqui aqui no posto temos a gravação fantais de gravação vai você me ferro eu falei mal do Ronaldinho eu tô com a gravação eu tô com a gravação eu tô com a gravação não dá pra entender direito não aí aí a gravação tá bom vai parar a gravação vai entrar agora o trabalho pronto esse é eu tô com a gravação 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 entendeu aí ó aí o cavalo o cavalo o cavalo está com o Tony o Tony o cavalo o Tony esse não é o alvo vim cantando rap não então rapaz nunca falei mal do Ronaldinho não Ronaldinho tem que correr atrás de direitos tem só eu não deu mole só com o Ronaldinho não deu vários moles esse reforço aqui que o Flamengo trouxe de primeira hein vai o nome do caboclo aqui Bruninho é quando o Corinthians contratou o menino lá o Ralph Paulinho Paulinho também todo mundo falou isso o Corinthians tá maluco contratar Paulinho porra tá maluco Ralph isso esses caras os caras tão lá arrebentaram tão jogando pra cacete principalmente Paulinho Léo Jaime hoje grande cantor se destacou no Bragantino foi contratado tá aí brilhando musicalmente é verdade arrebentando na TV só apostas Araújo apostas 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 o time do Flamengo não tem não tem revelado grandes nomes então tem que buscar fora mesmo infelizmente é isso que é a realidade ele tá no Criciúma tá e eu conheço não só dando informação ele tá aqui no estúdio ah tá ele tá de pé ele tá de volta aqui no Rio o programa hoje tá lento tá lento algo mais do Flamengo o trabalho vou chamar a semana o importante é que hoje já começou o jogo né pode botar lá inclusive já começou o primeiro jogo daqui a pouco a dica quente a melhor de 5 do Flamengo e São José já começou o primeiro jogo lá em São Paulo é infantil hoje é desanimado é pras crianças legal não tem que daqui a pouco a gente volta não 18 anos pode Pop Bola Pop Bola Pop Bola na Bradesco Esportes FM oferecimento Roma Fiat Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat e Trânsito é também o Trânsito com você Samanta Trincher Samanta Samanta Vaguinho tudo bom Samanta? tudo bom o que você achou ontem da fuga de Maria Vanúbia na novela eu achei eu achei que não sabe não entendi nada cara a Morena há tanto tempo lá tentando fugir a primeira vez que a mulher vai lá ela já foge o que você achou? eu nem vi isso todo mundo salve ela é mulher não tem novela e você assiste eu tô vendo cara fiquei bolado com o pai da Vanúbia fugindo ontem ela tá na noite não quer saber de novela beijo Samanta daqui a pouco tem basquete Flamengo e São José aqui na Brasileira Esportes FM abertura a partir das 8 da noite aqui em 91.1 FM narração de Ciro Neves comentário de Alexei Carvalho e reportagens de Bruno Monteiro Alexei Carvalho é um grande Flamengo e São José semifinal de NBB aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 19 horas na internet 20 horas aqui em 91.1 FM Vaguinho sim meu querido Alexei Araújo e o Vasco da Gama vem o André agora eu tenho algumas informações que eu ouvi na entrevista do René falando sobre a história de um possível patrocinador aquela cadê a empresa de carro desde o ano passado em outubro do ano passado não na verdade ele até esclareceu isso o seguinte Vasco continua brigando pela história da certidão negativa né porque na verdade não seria nem a certidão negativa não é para um patrocínio público na verdade muita gente se engana quanto a isso todo mundo está com dinheiro pendurado por causa de dívidas não só para você ter o patrocínio público com qualquer dinheiro que entrar no clube não ser penhorado então Vasco está tentando conseguir essas certidões para poder anunciar isso porque senão qualquer coisa que ele anuncie qualquer dinheiro que entrar no clube vai ser na parte já bate na porta já bate o esquema e já era é exatamente perdeu o playboy não mas o problema da certidão negativa você não ter o público não pode nem entrar não pode nem ser par não mas qualquer dinheiro como está tudo pendurado na verdade qualquer coisa que entre não vai para o clube e parece que é um patrocínio muito forte um valor bem acima inclusive do que a Eletrobras pagável que acho que é em torno de 20 milhões pelo menos é o que foi divulgado aí por isso que estão esperando estão esperando esse dinheiro entrar para poder negociar contratações realmente que venham para para agregar valor meu querido Alixê Daraú o jogador que realmente chegue para jogar que para compor o elenco realmente ainda precisa de um jogador o Vasco tem 3 zagueiros só sendo 2 garotos então precisa de pelo menos um zagueiro para vir jogar e 2 zagueiros para pelo menos estar ali no elenco para se machucar ter alguém pelo menos para jogar porque os outros zagueiros da base eu já vi o time de Júnior são fracos não tem como nem subir os garotos o zagueiro bom que tem na base é o Luan que já está jogando como titular inclusive meu querido agora o negócio que o André está rolando esse papo aí o André o André de Cabo Frio o André surgiu muito bem é Vascaína a família dele parece que é Vascaína ele já tinha dado uma entrevista antes para que tinha interesse na época quando ele foi para o Atlético pintou a possibilidade dele vir para o Vasco mas acredita nisso Vaguinho ainda cai nessa você vai se caindo eu não acredito o cara falou a família dele então ele torce muito para vir jogar porque ele também é do Rio nunca jogou aqui no Rio na época ele teve para vir para o Flamengo teve algumas propostas então eu acho o seguinte o Flamengo não quis graças a Deus essa história é o seguinte não adianta você não vai conseguir tirar na situação que os clubes estão e o Vasco também não vai chegar não vai contratar o melhor jogador do Atlético vai chegar lá vai contratar o Bernardo não vai você vai contratar jogadores que tiveram boas passagens para o clube que no momento não estão bem foi o caso do eu citei aqui o caso do Jô o Bernardo o Vasco montou o time que foi campeão da Copa do Brasil e só não foi campeão brasileiro por causa do assalto com jogadores como o Alexandre que tinha perdido a vaga para o Leandro Damião o Diego Souza que estava embaixo e você conseguiu montar um bom time se você conseguir contratar jogadores que tiveram boas passagens mas que no momento não estão rendendo de repente pode ser que aqui o cara renda certo meu querido sabe que esse André quase veio para o Flamengo quando o Luxemburgo estava aqui o Luxemburgo foi para o Atlético Mineiro ele foi para onde? no Atlético Mineiro é rapaz essas coincidências né não 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 o Vanderlei saiu daqui foi para o Grêmio não ele foi ele jogou no Atlético Mineiro não o Vanderlei o Vanderlei foi para o Atlético não o Vanderlei saiu do Flamengo e foi para o Grêmio então ele no Atlético Mineiro ele foi jogador do Luxemburgo não não acho que ele foi jogador do Luxemburgo vou procurar isso aqui procura só então o negócio que ele mas o Luxemburgo queria trazer o Flamengo de qualquer maneira isso isso exatamente tentou trazer de qualquer maneira e soltou o André lá no Santos o André o André inclusive ele ficou encostado um tempo no Santos que na época ele estava gordito ele estava com uma bunda uma bunda ploeminente uma busanfa animada assim uma salienta aí o Muricy deu uns colachos nele deu uns colachos nele e deu uma emagrecida deu um entendeu deu uma sarada digamos assim meu querido Alexandre Araújo Paulo Moreno está perguntando aqui Paulo Araújo está tão seguro com a Samanta Trincher é vida pessoal né cara é lógico falar sobre isso uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é como estão as coisas com o Pepe e Neném Alexandre você quer é crise é crise com o Pepe e Neném saíram lá na miséria já ou não já se recuperaram já também é já se recuperaram temos alguma novidade do mundo artístico uma bizarrinha ô rapaz tem Cleopires e a Fissa Guimarães Fissa Guimarães na praia gravou um negócio para ali sim aonde está isso mas não tem bunda de fora não 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 tem não até de biquíni mas eu gosto da coroa Fissa Guimarães dá um pau de biquíni não já foram gravando esse cara na vela na praia olha só na praia na praia de nudismo é proibido ficar assim Chiquinho que o Chiquinho botou esse som aí não pode não pode não pode o cara não pode o cara não pode abrir uma barraca lá é porque dizem que praia de nudismo dá muita mulher feia não dá nem pra ficar assim mas vai também praia de nudismo só uma nagostosa não mas olha só também é mó covardido chega lá na praia de nudismo você tá ali e de repente dá uma cavala uma Sabrina Sato na tua frente Sabrina Sato porque uma gostosa é aquela Nicole Balls né cara ela tem uns mamás gigantes que são uma coisa impressionante a Nicole Balls tá pegando é o filho daquela do Eduardo do Celuari Celuari e a outra tá pegando o Thor tá pegando bem tá pegando o Thor Babi mas segurou no marco o Olim é o Olim é o mais novo é o Odin o pai do Thor é Odin o Odin mas tu sabe se ela tá liberando o Olim o Olim não Nicole Balls falou que não ela deu entrevista polêmica cara mas ela é uma traída porque não liberava o Roscor se a se a Babi a Babi Rossi não tiver liberando o Olim pro Olim é o mais desperdício é verdade cara que Olim arrumado eu com 16 anos pegava nem é normal pegavam tudo geral com sacudinho com 16 anos com 16 anos no bom nos saudosos anos 80 eu tava pra pegar um peitinho só por cima mesmo da blusa com 14 anos eu perdi com 14 anos eu perdi minha virgindade com uma prostituta gorda na Mente Sá a gente pagou o espanhol que pagou eu paguei meu trabalho muito desde cedo a dica para o salário eu fui ali na Mente Sá eu perdi uma mulher ruim cara que mulher ruim eu perdi com 15 anos em Brasília a barriga dela para lançar não, não com a carta humana vai lá cuidar da sua e rápido é que precisa que não a dica que vai acabar problema vamos lá é verdade saudade bem legal cara quase infantil viciados em ursos viciados em ursos é um filme de caçadores não, é um filme zoofilia zoofilia a ursa aqueles gordos gays é um filme recente de 2012 dezoito reais comunidade não tem estoura dezoito reais a sua namorada Alexandre Araújo sabe como você se diverte quando ela não está em casa na verdade não importa o fundamental é que esses machões sensuais vão fazer você esquecer que um dia você preferiu mulher viciados em ursos é pau straight hunts deve ser nojento isso né é muito legal cara eu já vi esse filme é quase infantil é só pra imaginar o nosso querido amigo Vladimir e o Beto Silva assim mais ou menos é 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 muito peludo muito peludo quase não tem barba mas tem pelo no corpo inteiro parece um lúpido dobro o Chris Tyler e o Brad Dickson Brad Dickson Brad Dickson Brad Dickson é um cara que trabalha bastante trabalha bastante muito legal é é é é é é que que tchau 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 rapaz eu queria mandar um abraço aqui acabou acabou a firma de não pra jabá ah é legal cara uma firma que vai mandar uns brinches é melhor amanhã pra tu dar moral pra eu que ele pode encortar a gente tchau 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 Top Bola na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Roma Fiat. Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat.